Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar sobre o caso Asahidaki, a história de um resgate bem-sucedido nas montanhas, que acabou gerando mais perguntas do que respostas. Vamos aos fatos. A Asahidaki, ou Monte Asahe, é uma montanha localizada nos arredores da cidade de Higashikawa, no Japão, sendo o ponto mais alto da ilha de Hokkaido, com altitude de 2.290 metros. A Asahidaki faz parte de um grupo de formações vulcânicas localizada na parte norte do Parque Nacional de Daisetsuzan e é um destino popular, especialmente no verão, para praticantes de caminhada, trilha e campismo. Já durante o inverno, a montanha permanece aberta para esquiadores e praticantes de snowboard. Em julho de 1989, dois alpinistas japoneses, cujas identidades não foram tornadas públicas, partiram de Tóquio para uma escalada na Asahidaki. A previsão era de que retornassem da expedição até o dia 22 de julho. Entretanto, quando esse dia chegou e os alpinistas ainda não tinham retornado, familiares fizeram contato com a polícia, que logo começou a coordenar uma operação de busca na área do Parque Nacional, onde a montanha está localizada. Os dois primeiros dias de busca se revelaram em frutíferos. Porém, no fim da tarde do dia 24 de julho, a tripulação de um dos helicópteros envolvidos na operação avistou um enorme sinal de SOS feito em uma clareira próxima a um rio, a partir de troncos de árvores. O sinal tinha cerca de 5 metros de comprimento por 3 de largura e era plenamente visível da altura em que o helicóptero sobrevoava. Animada, a tripulação do helicóptero intensificou as buscas na área. Alguns minutos mais tarde, para a alegria de todos, os dois alpinistas perdidos surgiram no horizonte, saindo de uma floresta a cerca de 2 quilômetros ao norte do sinal de SOS. O helicóptero pousou e os homens foram imediatamente resgatados. Eles estavam fracos e desidratados, mas sem qualquer risco de vida. Enquanto voavam de volta para a cidade de Higashikawa, os dois alpinistas receberam água e comida e conversaram com a equipe de busca. A conclusão a que todos chegaram durante o voo era de que os alpinistas haviam cometido um erro comum para quem não estava habituado à região da Asahidaki. Durante o trajeto de retorno do cume, há um ponto de referência conhecido como Rocha Segura, que é uma enorme pedra vulcânica que marca a trilha de volta à cidade. Entretanto, se alguém errar o caminho e descer um pouco mais ao sul, encontrará uma segunda pedra gigantesca, conhecida como Falsa Rocha Segura. Essa segunda pedra conduz a um penhasco íngreme cercado de uma densa floresta de bambus que formam praticamente um labirinto. É muito difícil sair da área uma vez que você está perdido ali, e essa pode ser uma armadilha fatal. Os dois alpinistas, porém, depois de passarem dias vagando em meio à floresta de bambus, fracos, com muita fome e muita sede, haviam milagrosamente encontrado uma saída para um descampado, onde haviam sido finalmente resgatados. Durante a conversa com os alpinistas, o piloto do helicóptero parabenizou ambos pela esperteza em criar o sinal de SOS, iniciativa que certamente tinha lhe salvado as vidas. O que o piloto não esperava, porém, era a reação dos homens, que se entreolharam, perplexos, e perguntaram a que ele estava se referindo exatamente. O piloto voltou a falar do enorme sinal de SOS feito a partir de troncos de árvores, e os alpinistas, ainda confusos, disseram que eles não tinham sido responsáveis por aquilo. Era a vez da equipe de busca se mostrar absolutamente perplexa. Tentando compreender o mal-entendido, o piloto virou o helicóptero de volta a Saricade, voou novamente sobre a área e mostrou o enorme sinal de SOS para os alpinistas. Ambos ficaram chocados ao ver o sinal e reiteraram que não tinham ideia da existência daquele pedido de socorro. Em um momento arrepiante de revelação, ficou claro para todos no helicóptero que outra ou outras pessoas perdidas também estavam lá embaixo, na montanha, pedindo ajuda. Os dois alpinistas tinham sido resgatados única e exclusivamente por um incrível golpe de sorte. Na manhã seguinte, no dia 25 de julho, iniciou-se uma segunda operação de busca na área, desta vez por terra, a fim de localizar o responsável ou responsáveis por construir o sinal avistado pelo helicóptero. O SOS foi localizado a 4 quilômetros do pico da Saridaki e, a partir dali, a polícia começou a vasculhar a área extensivamente. A apenas poucas centenas de metros do sinal, foi encontrado um esqueleto humano com marcas de mordidas de animais e diversos ossos quebrados. Pelo estado de decomposição da ossada, era fácil deduzir que, quem quer que fosse a pessoa localizada, já estava morta havia muitos meses, talvez até anos. A 100 metros dos restos mortais, os policiais também localizaram uma mochila abandonada que continha vários itens pessoais, como pasta de dente, sabonete e toalha. Ela também continha um gravador portátil e quatro fitas cassete cobertas com adesivo de imagens de garotas de anime. A ossada foi transferida para a Universidade Médica de Asahikawa para identificação e exames forenses. A universidade logo anunciou que os testes iniciais indicavam que os restos mortais pertenciam a uma mulher com sangue tipo O. Já o gravador e as fitas foram levados para a estação de polícia de Higashikawa e tiveram seu conteúdo reproduzido. Três das fitas continham trilhas sonoras de animes japoneses populares na época. A quarta fita, porém, tinha um conteúdo muito mais chocante e assustador. Quando essa fita em particular foi rebobinada e teve seu conteúdo reproduzido, os investigadores presentes na estação de polícia puderam ouvir claramente berros desesperados que clamavam por ajuda. A gravação tinha duração total de 2 minutos e 17 segundos. Porém, apenas 16 segundos foram tornados públicos. Nesses 16 segundos, é possível ouvir as seguintes palavras Aos berros! Abre aspas. Eu não posso me mover do topo deste penhasco. S.O.S. Por favor, ajude! Estou perto de onde o helicóptero estava originalmente e eu não posso me mover mais devido à floresta de bambu que está no caminho. Por favor, me tirem daqui! Fecha aspas. Vamos conferir o áudio original. A tensão e o medo na voz da gravação são evidentes. Saber que a pessoa em questão não sobreviveu apenas torna o conteúdo ainda mais sinistro. Para a polícia, porém, se tratava de uma evidência, embora, sob muitos aspectos, a fita trouxesse mais perguntas do que respostas. A ossada e a fita tinham sido encontradas próximas ao sinal de S.O.S. Já a pessoa na gravação dizia estar presa em um penhasco cercada por uma floresta de bambus e ser incapaz de se mover. Parecia uma óbvia referência à área da chamada falsa rocha segura. Entretanto, os restos mortais haviam sido encontrados a muitos quilômetros dali. Na realidade, não havia qualquer penhasco próximo à ossada e apenas uma mata úmida com uma clareira e um rio. Além disso, outra dúvida martelava a cabeça dos policiais. Eles se perguntavam por que alguém gravaria um pedido de ajuda em uma fita cassete que não poderia ser retransmitida para mais ninguém. Para a polícia, o problema agora era que eles tinham identificado a ossada como pertencente a uma mulher, mas a voz na fita era claramente de um homem. Uma solicitação de revisão da perícia foi enviada à Universidade de Asahikawa e após novos exames foi divulgado que erros haviam sido cometidos na primeira análise e que, na verdade, os ossos pertenciam a um homem com sangue tipo A e não a uma mulher com sangue O. A notícia foi muito mal recebida pela imprensa e pela opinião pública japonesa que consideraram suspeitamente conveniente a mudança no relatório da perícia. Parecia que a polícia estava ajustando os achados às suas teorias e não tentando descobrir a verdade. As autoridades, porém, sustentam até hoje que os erros e as posteriores retratações foram todos legítimos. Outro mistério era o próprio sinal de SOS. Ele tinha sido feito de grande história de bétula obtidas, segundo a investigação, a partir da derrubada de nada menos que 19 árvores diferentes. Como um homem, provavelmente ferido e muito debilitado, teria força física suficiente para uma tarefa tão árdua? Mesmo um homem em excelente forma física teria enfrentado muitas dificuldades para cortar 19 árvores grossas e arrumar os troncos de maneira a formar um enorme sinal de SOS de 15 metros quadrados? Além disso, se ele cortou as árvores, que instrumento usou? Não foi encontrado nenhum machado, facão ou qualquer outra ferramenta de corte em toda a área de busca? Como um homem derrubaria árvores de até 5 metros com as próprias mãos? Todas essas perguntas foram direcionadas pela imprensa à polícia, que admitiu não ter respostas para essas incongruências. Cinco dias após a descoberta da ossada, em 30 de julho de 1989, a agência de notícias Associated Press relatou que um jornalista da estação de TV japonesa HBC vasculhou o lugar do sinal de SOS por conta própria e acabou encontrando mais itens escondidos em um buraco dentro de uma árvore, que provavelmente teria servido de abrigo para o homem falecido. Dentro do buraco, o repórter encontrou duas câmeras fotográficas, um notebook e uma carteira de motorista com o nome de Kenji Iwamura da cidade de Konan, província de Aichi. Kenji Iwamura era outro alpinista que tinha sido dado como desaparecido na área cinco anos antes, em 1984, enquanto caminhava nos arredores da Sahidaki. Kenji tinha se hospedado em um alojamento próximo à Sahidaki quando, em uma manhã ensolarada de verão, disse ao proprietário do estabelecimento que estava saindo para uma caminhada rápida. Mais tarde, o proprietário acionou a polícia quando Kenji não retornou do passeio. ele havia mencionado a possibilidade de ir até a montanha Sahidaki. A polícia especulou que ele subiu, mas acabou se perdendo, confundindo a rocha segura com a falsa rocha segura, como viria a acontecer cinco anos mais tarde com os alpinistas de Tóquio. Uma busca com helicópteros, a qual inclusive a gravação da fita faz menção, chegou a ser conduzida pelas autoridades na época, mas Kenji não foi localizado. Após receber o material encontrado na árvore pelo jornalista da HBC, as autoridades fizeram contato com os pais de Kenji que ainda eram vivos. Eles confirmaram que os objetos encontrados pertenciam ao alpinista. Entretanto, para imenso espanto dos policiais, negaram enfaticamente que a voz na fita do gravador portátil pertencesse ao filho. Eles tinham certeza absoluta de que os gritos eram de outra pessoa. Apesar da posição dos pais, a polícia fechou o caso, considerando a alçada encontrada como de Kenji e o Amura e considerando a morte como acidental. Além de todas as dúvidas levantadas até então, o precoce arquivamento do caso levou jornalistas a investigarem o ocorrido mais a fundo e a levantarem outros questionamentos. Se o sinal havia sido feito por Kenji em 1984, teria se mantido intacto por cinco anos sob as pesadas condições climáticas da região da Sahidaki que incluíam chuva e neve torrenciais? As madeiras não teriam apodrecido ao longo do tempo? Em resposta, a polícia levantou e examinou fotos aéreas tiradas da região em dois momentos em anos anteriores, quando pesquisas geológicas foram conduzidas ali. O que se descobriu foi que o sinal de SOS já era visível em 1987, embora então ninguém o tivesse notado? No entanto, o mesmo sinal não constava em fotos de 1982. Em algum período naquele intervalo de cinco anos, ele havia sido construído. Mas como? E por quem? Para a polícia, Kenji tinha sido responsável pela montagem do sinal no verão de 1984. Embora o caso esteja oficialmente encerrado, a família de Kenji nunca acreditou nas conclusões oficiais. Havia simplesmente incongruências demais no caso. Kenji quase certamente estava debilitado e não carregava um machado, e a voz na fita definitivamente não era dele. Por que o corpo não tinha sido encontrado na área da falsa rocha segura, como a fita parecia sugerir, mas sim em uma região de mata à beira de um rio? Por que o primeiro laudo pericial identificava a ossada como do sexo feminino e de alguém com sangue tipo O? Perguntas para as quais? A própria polícia admite até hoje não ter respostas. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou dele. O seu post pode ser lido e repercutido no vídeo exclusivo dos colaboradores, postado toda quarta-feira, no qual discutimos teorias e ideias trazidas por vocês, atualizações de casos abordados aqui no canal, e onde também apresentamos dicas de documentários, sites, livros e tudo relacionado a crimes e mistérios. Então, para receber o dobro de conteúdo, se torne um colaborador do canal por meio do link do Apoia-se, postado na descrição do vídeo. Então é isso, por hoje é só. Um grande abraço e muito obrigado por acompanharem o canal.